Viajando pela Via Dutra Testemunhar uma cena de amor e de fé Quando vi um Romeiro passando E nos passos seguia rezando Carregando uma cruz a pé Eu fiquei olhando admirado E senti minha alma comovida Mas o meu consciente cobrou Pra que eu lhe ofertasse guarida Então gritei para o caminhante Com a voz já internecida Convidei pra que ele parasse E pedi que também aceitasse Um pernoite e um prato de comida O caminheiro me agradeceu E sorriu-me com satisfação Foi curvando seu corpo franzino Colocando a cruz sobre o chão Lentamente me acompanhou Segurando na minha mão Enquanto ele se alimentava Sua longa história contava Aumentando a minha emoção Depois que o peregrino comeu Seu surrado blusão retirou E no lado esquerdo do tronco Um toquinho do braço mostrou Lamentando esse golpe da sorte Seu passado em minutos contou Quando era peão de boiadeiro Na laçada de um boi pantaneiro O seu laço lhe decepou Sobre a cicatriz do seu ombro Vi a face do Senhor Jesus Sorridente ele então me falou Esta imagem é a minha luz O exemplo que ele nos deixou É o caminho que hoje me conduz Sobre esse meu ombro cansado É só ele que tem sustentado Esse peso da minha cruz Todo ano eu passo aqui Pra cumprir o meu itinerário Vou contando o tempo que falta Pelas continhas do meu rosário No fervor desta fé que eu carrego Não tem dia, nem mês, nem horário Caminhando eu não sinto cansaço Nem me lembro da falta do braço Quando eu venho aqui no santuário Sempre fui um caboclo devoto Da senhora de aparecida Foi com ela que eu consegui força Pra continuar com minha lida Toda graça que eu já pedi Ela me deu na mesma medida Não vou lá pra fazer um pedido Vem e volto sempre agradecido Pelas glórias que tive na vida Num abraço ele se despediu E sumiu em meio a escuridão Eu senti que naquele momento Deus tocava no meu coração Esse encontro foi abençoado Pra ensinar nessa humilde lição Que não tem dinheiro que cobre Esse gesto bonito e tão nobre Que é a virtude da gratidão No lardá O que é a luz целé Tem Kaiser Pocaho O que é o pain Porque você parou O que é isso?